Música Quando entrares na casa do Senhor teu Deus Tira a sandália dos teus pés Purifica teu coração o lugar santo é Teus olhos têm que refletir O brilho do Senhor que há em ti Não se condamine com o mundo não Diante de Deus ninguém se esconde não Sando em todo o tempo fora e dentro do tempo Vigiando sempre, sempre bem atento Há uma nuvem de testemunhas que te cercam Toda hipocrisia vem a tornar Te conserta No grande dia ninguém pode escapar O pecado encoberto ele vai mostrar O juiz daquele dia dará a sentença Céu ou inferno com a tua recompensa No grande dia até os mortos vão ressuscitar E ali todos os joelhos vão se dobrar A neve de Cristo é alva como a neve Se hoje fosse o grande dia como estão As tuas vestes Só entra no céu Só entra no céu Vigiai O noivo logo vem Segue a paz com todos e a santificação sem a qual Ninguém terá o Senhor A trombeta trocou Agora quem ficou Vai procurar aqueles que ele criticou O pastor sumiu E as irmãs E as irmãs também Acreditou A igreja subiu A igreja subiu Vigiai Vigiai Eu quero te ouvir bem forte Bem forte Vem forte Vem forte Só Percebe Jesus Namora Só entra no céu Vigiai 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 O noivo vem Vigiai Só entra no céu Só entra no céu Quem aqui for fiel Santificação Pra morar lá em céu Quem aqui for fiel Vigiai 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 Noivo logo vem Vigiai Santificação Oh 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 Adore a Jesus